e aí galerinha bonita gente eu vim abastecer o meu carro aqui no posto macro e lembrei que aqui tem uma sessão de equipamento não acessórios para cá ok tô aqui já dentro do macro vou fazer um videozinho aqui dentro ok vou virar a câmera e olha moçada é bastante coisa bastante pneu moçada olha que legal no macro eu vou mostrar preço também deixa eu pegar um lugar aqui para ver como é que é ó viu moçada bonita bastante coisa mesmo pneu deixa eu ver aqui moçada pneu do lobby ó o preço aqui ó ó o preço mesmo não sei se tá bom mas eu tenho esse aqui tá aqui ó esse pneu aqui ó ó ó e tem ele em cima lubrificante para cá ó no brax 3 litros moçada bonita por 41 42 reais é um lubrificante é muito legal mas tem bastante coisa aqui gente ó e aqui no macro gente é grande então essa loja aqui é grande para caramba lembrei hoje tá vim abastecer o carro já vou entrar lá eu achei que eles iam embaçar comigo mas não olha aqui gente olha que é pneu e essa aqui é uma sessão só para cá que não sei onde é que é muito legal é ó e o óleo e isso aqui ó o óleo e isso aqui ó ó o óleo e 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 grande a venda 440 1 1 95 e 1 9 5 6 5 aro 15 ó ó e o óleo e o óleo e o óleo e eu tô vendo ó e 7 Dá para ver aí, né, moçada bonita? Esse pneu aqui, ó. Gente, eu não estou conseguindo ler porque eu estou com máscara e uso óculos, gente. Não consigo ver quase nada. Eu não posso tirar a máscara aqui dentro, não está tudo embaçado. Meu óculos, moçada, é bonita. Vou tentar tirar um pouquinho aqui do meu nariz. Talvez se desembaça o... o meu óculos, gente. Está embaçado, não enxergo muito, não. Aqui é shampoo, moçada. Shampoo, 5 litros por 50 e 60 reais. Bacana, não é? Ó. Olha o preço desse aqui, desse pneu aqui, ó. Tá vendo? Ó, por 3. De 4... De 400 e... De 3 por 84 reais. 85, vai. Aqui é o aro 15. Sport. Pneu Sport já deu algum dia. Ó. Não sei se o preço está bom, mas é bonito. Tá vendo? Ó. Pneu. Todo mundo... Olha. Pneuzão, que bonito. Novo, gente. Ainda bem que o meu carro está com... Pneu tudo novo. Aqui, ó. Esse aqui eu usei. Esse aqui no jipe que eu tinha, moçada. Quanto que está isso? É 435. Eu usava esse aqui no meu jipe. Eu tinha um jipe, gente. Da Suzuka. Dimin. Vendi, tive dois. Carrinho bom, viu? Ainda vou comprar outro pra mim. Pneu dura uma eternidade. É cheio, ó. 435. Gente, tem bastante shampoo aqui, ó. Cera. Essa que é cera. Aqui é um limpa-pneu, gente. 10 reais. Ó. Limpa-pneu. Lavar alto o shampoo, né? Gente, não sei como é que está ficando esse vídeo, gente. No meu óculos embaçado, gente. Embaçado por causa da máscara. Eu sofro. Gente, a gente filmar com máscara é foda. Ó. Bastante pneu, né? Cera tem aqui, moçada, ó. Cera. Deixa eu ver o preço da cera. 11 reais, 17 reais. Tá vendo, ó. Olha, moçada. Quem for ver esse vídeo, ver esse vídeo, manda o preço de alguma coisa do seu estado, em qualquer lugar do mundo, ok? Ó. Esse pneu aqui. 3,10. Para o 14, moçada, ó. 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 Estou enxergando mal e óculos embaçados. Vamos lá, moçada. Olha aqui, ó. Bastante coisa mesmo, moçada. Ó. Ali é fio. Fio. Olha o preço desse aqui. Esse aqui custa 290. Ó. 290. Aí, galerinha. Vou finalizando aqui o vídeo. Beijão para todo mundo. Todo mundo. Vocês ficam na paz de Deus, ok? Beijão para todo mundo. Se gostar, já sabe. Deixa aquele joinha. Tchau, gente. Tchau, fui. Tchau, gente.